As luzes da cidade não me iluminam mais É que bem nos é de um mês a queda dos muros ocidentais A rua é tão contundente quanto seus olhos negros A rua é tão contundente quanto seus olhos negros Eu me liberto com o que seca ao relembrar meus canos Mas é que é tudo topo, quem não pode conquistar Como essas mãos cumprindo são flecha o que passou a sul Mas o difícil é o que eu penso ao repensar o amor Acende mais flor dessa erva, carboniza o brilho Dentro do peito mais espera meu vazio na ponte E no final somos apenas produtos minha linha E após os churios, após os fechão se as curtir Deixe sem mania de pensar que é só vitória A boca se não tá fechada, mas o bar tá sempre aberto Eu não vim aqui pra nada, então limpa o sangue do piso Fecha a porta do quarto, meu demônio tá saindo Passei a noite inteira, embriagado, corre do café amado Quando que esse filme acaba eu tô cansado, é dos amigos Enjoado até do sangue, do meu sangue, por isso que eu nunca ligo Passei a noite inteira, admirando a bunda dela Tudo isso em plena segunda-feira Nunca sabe se é domingo, hoje a noite é fria Outono em Brasília, ilha Deixe sem mania de pensar que é só vitória Meu caselo tá fechado, mas o bar tá sempre aberto Não vim aqui pra nada, então limpa o sangue do piso Fecha a porta do quarto, meu demônio tá saindo E no final somos apenas produtos, minha linha E após o churi, os aplausos fecham-se as curtinhas E no final somos apenas produtos, minha linha E após o churi, os aplausos fecham-se as curtinhas E no final somos apenas produtos, minha linha E após o churi, os aplausos fecham-se as curtinhas Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto